Ah, nossos milhares, que sabe milhões de fãs, mais um égua do jogo depois de um jogo pererequinha do Brasil, só vou começar logo assim, se você quiser você fica no vídeo, se você não quiser você não fica, você que disse que seu Neymar era melhor, ora vai tomar, não vou falar, mas enfim, um jogo chato, eu estou aqui na casa de amigos e terei participações especiais, uma delas é Maurício Ferreira de Souza, e eu vou deixar para ele dar as primeiras impressões desse game, Maurício, o que tu achaste? Salve galera, para mim o time começou tudo errado, desde o início começou escalando errado, levou no lateral só para batucar, devia ter levado um cara que joga de verdade, devia ter metido o Daniel, o que era para batucar era para ter jogado, para ter jogado, porque o time ficou todo pêncio para o lado esquerdo, só jogava para o lado esquerdo com o Vinicius, a Rafinha caindo completamente isolado pela direita, então começou tudo errado, eu teria entrado com o Daniel, teria deixado o Paquetá, e... Parece que o Paquetá estava meio donó, e também tem isso, é, eu fiquei sabendo disso aqui, não sabia... Tu gostou da entrada do Rodrigo, da entrada de Rodrigo? O Rodrigo resolveu o jogo, não entrou, melhorou muito, deu passo de primeira, faltava exatamente essa aproximação, com tudo de primeira, exatamente, para tocar de primeira, acelerar o jogo, acabou tudo certo, resolveu o jogo, análise básica para a gente começar. Galera, é mais ou menos isso também, eu acho que vocês que reclamaram também do Daniel, então, tudo bem, poderiam ainda não ter entrado com o Daniel, mas em algum momento desse jogo, que ele falou tanto de construção, invertida de bola, eu acho que o Daniel cabia, e acho que, pô, agora sem brincadeira, você achar que o Neymar não faz falta nesse time, é um absurdo, é um absurdo? Faz, o Neymar faz falta demais, ele é diferenciado, quebra as linhas num drible rápido, fácil. Tira a responsabilidade do squad, junto com o Neymar fez muita falta, faz muita falta. E é o seguinte, a gente nunca tinha ganhado da Suíça, ganhamos hoje, o jogo não foi tão bom quanto o da Sérvia, acho que o Tite tira daí, espero que ele tira daí, não, né, que ele tira daí, tira daí, tira daí, ih, de novo, que ele tira daí algumas coisas, acho que o Bruno Guimarães entrou bem, mas também não foi nada absurdo pra mim, o cara que entrou bem realmente foi o Rodrigo, o Raio, que pra mim era pra ele ter começado, então, assim, acho que ele também é o seguinte, não tenho problema de ele ter levado o Daniel, mas agora, já que tá lá, talvez não, não dá pra ele começar o jogo, mas em algum momento desse jogo, o Daniel era importante, acho que o Brasil foi muito lento, coisa que teve um pouco no primeiro tempo, e essa, como eu falei em algumas lives, como a gente conversou, esse time da Suíça ia querer isso que eles tentaram, tô cagando pro jogo, 0x0, vou com 4 pontos e vou disputar com a Sérvia e a minha classificação, precisando do empate, que ainda pode, né, questão com 3 pontos, acho assim, acho de novo, de novo, os vovôs foram muito bem, o Thiago Silva acertou tudo, antecipou tudo, ganhou tudo, armou jogo, eu acho que a defesa do Brasil, a gente tá muito bem, Casemiro, um monstro pra quem tava preocupado, acho que o Alexandro hoje não foi tão bem quanto no primeiro jogo, acho que sentiu alguma coisa, o Vini tentou, mas assim, um jogo difícil, ranheta, e acho que o Brasil também tava numa, uma marcha lenta, uma marcha lenta e tal, e aí eu acho que você não perde um dos melhores jogadores dessa Copa do Mundo em vão, então eu acho que você tem que rever seus conceitos, porque o Neymar faz muita falta, como disse o Maurício, é o cara pra quebrar a linha e hoje precisava desse cara, é o cara pra chamar 2, 3 na marcação e deixar o Vini aberto, porque hoje tinha 2, tinha 3 com o Vini, então assim, ganhamos, acho que o Tite precisa, contra o Camarões, tentar outras opções, o Galvão Boino enlouquecido pedindo o Pedro, mas enfim, mas apesar de que, como diria meu amigo Adriano Ceduvinho, o dono da casa, é que o Gabriel Jesus, num disco que veio, é impressionante. E outro PS, só pra finalizar, que golaço, batida com raiva, acertando em cheio, quase um gol parecido com o do Pongo, mas sem tirar os pés do chão, golaço, um fôleio bonito, que golaço do Casemiro, um dos melhores jogadores. Até agora da Copa, até agora da Copa. Ele, Thiago Silva, talvez sejam os dois melhores jogadores do Brasil, não foi tão bom, mas é melhor ir, não tão bem, e ganhar. Beleza? Diz aqui embaixo o que é que tu acha, esse é o Égua do Jogo, eu te espero em próximos, beijo, tchau.